Atenção Brasil, atenção você de São Bento do Uniregião, o governo federal criou um aplicativo para o Auxílio Brasil. Esse aplicativo é exatamente para os beneficiários, para você tirar dúvidas. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre o aplicativo, sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil começou a ser pago a partir do dia 17 agora de novembro. Mas, muita gente tem dúvida, eu vou ganhar 400, eu vou receber 150, eu vou receber o que era do Bolsa Família ou eu vou receber já os 400? Como vai ser? A TV Brasil fez uma reportagem explicando como será e você pode tirar suas dúvidas agora a partir de um aplicativo do governo federal. Risângelo Espíndola, coloca na tela. O governo federal criou um aplicativo para o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal. Uma praticidade para quem quer tirar dúvidas sobre o novo benefício e acessar o calendário de pagamentos. Com praticidade e rapidez em qualquer lugar e a qualquer hora, o beneficiário pode agora acompanhar todas as informações do novo programa social na tela do celular. É só baixar o aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Veja o passo a passo. Depois de abrir na pesquisa, digite o nome Auxílio Brasil Caixa. Toque no ícone Instalar. E é importante verificar se o desenvolvedor do software é a Caixa Econômica Federal. Pronto, aqui está o app. E por meio dele poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a Caixa. Não é apenas uma mudança de embalagem. Muda o conceito, muda todas as ferramentas que estão interligadas para poder cada vez mais ofertar ao cidadão a parceria do Estado brasileiro para que ele valem, para que ele conquiste maior protagonismo na sociedade. O Auxílio Brasil começou a ser pago neste mês de novembro e nesta etapa inicial serão contempladas mais de 14 milhões e meio de famílias. O Auxílio Brasil, portanto, ele interliga políticas públicas, ele chega fortalecido, ele chega para todos aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família e vai além. Até dezembro queremos zerar. Olha aí que coisa boa. Então, atenção. Atenção você que está cadastrado no Bolsa Família. Atenção você que vai receber o novo Auxílio Brasil. Você veja a matéria. A matéria da TV Brasil. O governo federal criou uma aplicativa. Onde você pode baixar no seu telefone celular, no telefone do seu filho, do seu esposo, da sua filha. E conferir como é que está o andamento do seu auxílio. Você recebe 400, você recebe 200. Quanto você vai receber e a partir de quando. Está aí. Olha só. Olha só. Olha só.